Vai laçar Vai laçar Porra, porra 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 Ah, pegou os dois, escapou Quando você vai laçar, eu quero que você pare o cavalo Pra me cortar minha corda Entendi Praxar, praxar Vá, porra Vai, abre ele, Fernando Ó, ele e o traço Ele e o corpo Vá, perna Eu tô saindo bem no peito Ah, você falou aqui Que liga em um cheiro, eu falei, é só Aperta aí A gente não faz muito isso porque ele está até machicado. Então, sei lá, sabinho que bom.